Pessoal, essa é a Rapala X-Rap 10 É uma das iscas de meia-água mais famosas que existem Tem uma produtividade excepcional para todo tipo de predador Também é uma isca extremamente copiada Uma coisa que eu gosto nela é o arame que vem formando esse pitão Depois ele forma esse, ele forma esse e termina aqui Eu não sei se foi tecnologia da própria Rapala Mas foi ela que popularizou esse sistema Ela que colocou primeiro em alguns modelos de isca Principalmente nesse aqui O maior tucunaré que eu peguei aqui na Bahia Foi justamente no Maxrap Foi de tamanho 12, não foi essa Mas esse sistema foi o que fez eu capturar o peixe Porque ele destruiu toda a traseira da isca Vou ver se eu ainda acho essa imagem e coloco aí para vocês E mesmo assim, ele que estava fisgado só na garateia traseira Era uma garateia que eu usava na época Ele veio por causa desse sistema Ele não conseguiu arrancar completamente Quebrou a isca, mas consegui tirar o peixe Pelo menos não perdi meu troféu Tá legal? Então vamos agora ver as possibilidades de trabalho dessa isca E essa é uma das iscas mais usadas Não só aqui na Bahia Mas em todas as pescarias de tucunaré De poste intermediário Azul, Pinima, Fogo Lá no Xingu Tem que tomar cuidado no Xingu Porque o Xingu é um rio de pedra E aí ela tem uma fragilidade Que é Essa barbela é colada ao corpo da isca Acontece aqui Não sei se é uma espécie de solda plástica Não sei como é que faz não Mas essa barbela Quando essa isca bate em pedras Ela é relativamente frágil, tá? Já vi muitos casos de soltar essa barbela aqui Pode ser uma questão Que varia conforme os lotes Apesar de ter um controle Bastante bom na rapala Mas eu já vi Acontecer de Terem sucessivas quebras De amigos meus Num curto período de tempo E depois não ter mais Então pode acontecer uma situação dessa, tá? A gente está vendo aí que ela é suspending Esses anzóis Decoi Dign Single 1 barra 0 Ficaram muito proporcionais à isca E mantiveram a característica Suspending Que é a original da isca Certo? Vejam que ela tem um nada realmente Muito bonito Nada erratico bonito Ela vai trabalhar com um toque bem curtinho Olha como parece um peixinho mesmo Atacando Alguma coisa pequenininha ali Como por exemplo As filhotinhas do tucunaré E aí o tucunaré Fica furioso com isso Pega demais mesmo Ele não deixa de jeito nenhum Um desaforo desse Passar ali na casa dele Agora vou fazer uns toques intermediários Aqui Vocês estão vendo que ela já abre bastante Então você não precisa trabalhar mais forte do que isso Tá? Botei forte agora Bem intercalado E ela faz esse ger Bem violento Bem aberto Eu vou abrir um pouco a imagem da câmera Que é para vocês me verem fazendo esses trabalhos Tá? Toquinho curtinho Bem simples Vocês já aprenderam aqui de outros vídeos Tá? E um toque intermediário Assim Para a gente fazer Uma busca maior Né? Então você está Numa área aberta Está numa região de barranco Pode trabalhar com um pouco mais De intensidade Agora se você sabe Que o peixe Ele está atacando Mas ele está um pouco mais fundo Ou ele está Ele aparece e some Você está trabalhando Você nem vê peixe Vê só um rebojo Lá atrás da sua isca Esse peixe Ele está um pouco mais lento E ele está ressabiado Está arisco Né? Então você pode trabalhar essa isca Mais lenta e mais forte Ela vai abrir bem para os lados O nado E mesmo se você não estiver vendo Você pode trabalhar com diferentes ritmos Para ver se você encontra o jeito que o peixe está comendo Né? De um em um toque Às vezes funciona Certo? Dois, três toques Para ativar o peixe Que vem atrás E aí você ainda está em movimento Ele pega Certo? Tem várias formas de você Trabalhar Com toques fortes Agora ela afundar um pouquinho Certo? E aí, claro Você pode também fazer recolhimento contínuo Porque ela tem um nado bonito E pode fazer esse nado reto dela Com puxões fortes intercalados Quando você tem um platô dentro d'água Imagina você passa com o seu nado E você percebe Ou você já sabe de outros tempos Ou de ter visto Em outra situação de profundidade de rio Que existe ali Uma área plana Mais ou menos constante Uma profundidade acima de dois metros Até mais ou menos uns quatro a cinco metros E o fundo principalmente quando é de pedra Tá? Quando tem esse raseirão Esse platôzão Uma planície de pedras assim Embaixo d'água É bastante eficaz Você fazer Esse trabalho aqui Quase como se você estivesse trabalhando Uma isca de hélice Você faz o arremesso longo Na coxinha como eu estou fazendo aqui na piscina Você faz o arremesso mais longo que você puder Dentro desse platô E aí vem Puxão 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 Esse trabalho Costuma atrair os maiores peixes Que tiverem por ali Se tiver peixe bem grandão Essa é uma forma de fazer eles virem atrás E levantar Mesmo que não seja essa isca Mesmo que seja uma isca pequena Você às vezes consegue tirar Um tocadaré muito grande Fazendo esse tipo de trabalho Tá? Essa é uma técnica avançada Difícil de Que as pessoas Só Intuírem Não é fácil assim Mas é uma técnica Que funciona Para pegar peixes muito grandes Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo Desse nível De detalhe Que a gente traz aqui Eu quero convidar você A participar da nossa área de membros Onde você apoia o canal E tem acesso a diversos benefícios Dependendo da categoria Em que você Assine Tá legal? Então você pode ter acesso A um acervo Com mais de 300 iscas artificiais Que tem aqui no canal Com Você pode ter acesso Em outra categoria Aos vídeos antecipados Então esse vídeo Que eu estou gravando aqui Que você está assistindo De maneira pública Ele já foi assistido Pelos nossos assinantes Da categoria Tocundaré Amarelo Para cima Tá legal? E temos as categorias Que tem vídeos exclusivos E outra categoria Que tem lives exclusivas Tá? Então eu quero convidar você A conhecer a nossa área de membros Clique em algum lugar Aqui próximo desse vídeo Que vai ter um botão Da área de membros Para você saber Qual é a área Que melhor Atende As suas necessidades E os Acerca aqui Dos conteúdos Que a gente publica Aqui no canal Tá legal? Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Para que esse conteúdo Chegue para mais pescadores Deixe nos comentários O que você achou Um abraço E até a próxima isca E até a próxima isca